Zé, a postura da torcida de vir protestar no treino atrapalha o grupo? Não, o ambiente aqui nós sabemos, quem não quiser pressão e cobrança tem que arrumar um outro emprego e trabalhar em outra função. Então os jogadores tem que ter consciência que o momento nosso é positivo, o ano nosso é positivo. Nós estamos hoje numa situação que só depende da gente, nós não dependemos de ninguém. Nós temos um grupo hoje, um grupo com competência, com capacidade para classificar. Então não há necessidade, aqui ninguém está fazendo uma tempestade no copo d'água. O ambiente é muito bom, estamos focados, a cabeça e os jogadores estão conscientes, sabem que nós temos um jogo difícil pela frente. E vamos buscar vitória e buscar a nossa liderança. Então nada vai mudar, a tranquilidade, o equilíbrio, a calma, passeio para os jogadores hoje. E a gente sabe que nesse momento tem que ter tranquilidade. O comportamento da torcida é uma coisa que eu achei que não é certa. Porque o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Palmeiras caíram para a Série B e a torcida fez a diferença. Ela apoiou, ela incentivou, ela empurrou os jogadores. Então eu acho que o torcedor tem que ter esse comportamento se quer ver o Santa Cruz na Série C. Zé, quem é o substituto de Thiago Matias na zaga, titular do Santa e também no posto de capitão do time? Nós temos aí vários, temos o André que já provou que está atravessando, está muito bem, tem entrado, jogou a final do campeonato e foi bem. O Leandro e mais o Giovanni, o Wesley, o Dutra que é um exemplo, o Thiago Cardoso. Então quer dizer, o Wesley que eu conheço pela liderança. Então todos eles hoje têm a sua parcela de liderança. E com certeza eu acho que nós temos que ter tranquilidade, continuar trabalhando, não se preocupar com as coisas de fora para dentro e continuar com esse mesmo espírito aí, com esse mesmo ambiente que o grupo está colocando dentro. E com certeza eu acho que nós temos que ter cuidado com as coisas de fora para dentro.